E no toque da nave, é o Rafinha RSQ, viu? Você é hit dessa, né? Hoje ela saiu de casa, só pensando em mexer, mexer Sem segundas intenções, sem tocar, sem bichar Ela não vai se envolver, a gata é uma loucura Faz cena proibida e mantém postura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura, a gata é uma loucura Faz cena proibida e mantém postura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura Gosta de fazer um ta, 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 tu, tu Quicando e mostrando o poder desse zumbum Ta, 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 tu, tu Quicando e mostrando Vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum Faz um movimento no talento Ta, ta, tu, tu, tu Vai mexendo o bumbum Faz um movimento no talento Ta, ta, tu, tu Pra cantar essa canção comigo, minhas coleguinhas Se mora e se mora Tamo junto, que aviou Quem diria, hein? Hoje ela saiu de casa só pensando em mexer, mexer Então mexe Sem segundas intenções, sem tocar, sem beijar Ela não vai se envolver A gata é uma loucura Faz cena proibida e mantém postura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura A gata é uma loucura Faz cena proibida e mantém postura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura E gosta de fazer um ta, 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 tu, tu Quicando e mostrando o poder desse zumbum Ta, 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 tu, tu Quicando e mostrando Vai mexendo o bumbum Vai mexendo o bumbum Faz um movimento no talento Vai mexendo o bumbum Vai mexendo o bumbum Faz um movimento no talento Gosta de fazer um ta, 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 tu, tu Quicando e mostrando o poder desse zumbum Ta, 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 tu, tu Quicando e mostrando É, minhas coleguinhas Isso é hit É uma delícia que é vídeo Eu só tenho uma coisa pra falar, fio Ta, ta, tu, tu Essa já foi, fio Ta, ta, tu, tu Quicando e mostrando o poder desse zumbum Ta, 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 tu, tu Quicando e mostrando Vai mexendo o bumbum Vai mexendo o bumbum Faz um movimento no talento Ta, ta, tu, tu, tu Vai mexendo o bumbum Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau